Podemos torcer para o nosso time para a glória de Deus? Esse é um assunto muito delicado, porque envolve muitas paixões. Mas como o futebol realmente absorve uma participativa da nossa cultura, é importante pensar sobre essa relação e o tempo que nós dedicamos para assistir jogos para o seu futebol e torcer com o nosso time e a nossa fé. Olá, meu nome é Jorge Noda e eu quero fazer esta pergunta. É possível você torcer para o seu time para a glória de Deus? Poucas coisas causam mais paixão e emoção no coração do brasileiro, não somente aqui no Brasil, no mundo, do que os esportes, especialmente o futebol. Quando nós assistimos um jogo e as pessoas vão aos milhares, dezenas de milhares, com faixas e bandeiras e cantos, é uma coisa impressionante, é um fenômeno na experiência humana que nós não temos igual na antiguidade. Nós tínhamos o Coliseu Romano, tínhamos a luta dos gladiadores, mas hoje em dia esta questão de você ter um time do coração, acompanhar um campeonato, dedicar a sua atenção a cada um dos jogos e fazer uma análise técnica com o que você concorda, ou se o juiz é ladrão, ou se o técnico não foi bom e assim por diante. Tudo isso gera uma série de discussões. Mas uma pergunta que surge para nós é, como cristão, aquele que ama o Senhor Jesus, aquele que foi chamado para cumprir o seu chamado, a sua missão, como é que a gente lida com isso? Porque torcer para um time de futebol pode absorver uma parte significativa da sua atenção, do seu tempo, das suas emoções e pode tirar de proporção o restante da vida, a vida sua, pessoal, o relacionamento com Deus, a sua família, a sua igreja, o seu trabalho, os seus estudos, os seus relacionamentos de forma geral, a missão que Deus deu para você cumprir. E se nós não estamos atentos em relação a isso, nós podemos ficar tão absorvidos com a questão de torcer por nosso time do coração, que nós realmente podemos estar perdendo de perspectiva e tudo mais. E daí a importância de nós refletirmos sobre este assunto. Primeira questão, eu creio que os esportes fazem parte das manifestações culturais, da experiência humana. Então, aliás, até mesmo todas essas competições que existem, desde as tribos até nas grandes metrópoles, isso parece que faz parte inerente da cultura humana, esse desejo de competir. E o esporte é uma forma de demonstrar a dedicação, o empenho, o zelo, a determinação, o espírito de equipe, tudo isso gera uma percepção de participação comum dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. O esporte é um fenômeno interessante. E muitas vezes, através do esporte, nós vemos crianças que se desenvolvem, se aperfeiçoam e se tornam pessoas responsáveis na sociedade. E também existe uma gama imensa de negócios, atividades e tudo mais que giram em torno do esporte. Então, por isso, eu não diria que, por si só, a questão de torcer por um tipo de futebol é um problema. Aliás, um dos filmes que teve mais sucesso, um filme cristão desafiando gigantes, empolgante, mostrando a experiência da fé no contexto do esporte. Nós temos muitos cristãos dedicados que amam a Deus e que estão sendo instrumentos às mãos de Deus para que vidas sejam alcançadas dentro do contexto do esporte. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que nos perguntar até onde nós devemos ir ou podemos ir em relação a essa questão da nossa devoção ao nosso time e o tempo que nós investimos. Eu creio que realmente existe um perigo sério de idolatria. E idolatria é quando o nosso time se torna mais importante do que o resto da vida. até mesmo Deus. Há pessoas que, num domingo de noite, dizem eu não vou para a igreja porque hoje o meu time está jogando. A partir daí, então, nós estamos vendo que é uma escolha. Porque, no meu entendimento, quando nos reunimos para adorar a Deus, como povo de Deus, esse é o momento mais importante da nossa semana. Nós estamos ali para dizer Deus, nós te adoramos, somos gratos. Nós queremos te servir, nós queremos aprender a ouvir a tua palavra. E quando alguém diz assim, não, hoje tem um jogo no meu time, eu não vou. Você fez uma escolha, você estabeleceu uma prioridade. E é interessante que, no mundo dos esportes, toda essa linguagem religiosa está presente. O templo dos deuses do futebol. Cartazes dizendo, meu time é religião. Toda a linguagem religiosa de devoção, de adoração, de sacrifício, de superstição. E todas essas coisas estão ali. Então, existem muitas pessoas, realmente, que dentro do vazio da sua alma, resolvem torcer por um time para, de alguma forma, imprimir, ainda que um sentido para a sua existência, ainda que o trabalho talvez não esteja dando tão certo, ou que a vida familiar não esteja bem, mas pelo menos o meu time está ganhando. E isso dá um certo sentimento de vitória, de sucesso. Mas, ao mesmo tempo, também, quando o time perde, vem a tristeza, a devastação. E, muitas vezes, aquele sentimento, eu já vi pessoas, assim, totalmente abatidas por causa da derrota de um time. Mas por que colocaram suas emoções de uma forma tão intensa em relação a isso? Especialmente quando nós sabemos que muitos desses jogadores, eles não têm devoção ao seu time. Eles não têm essa devoção no sentido da minha camisa. Não, eles são profissionais que estão ganhando dinheiro, estão dando o seu melhor, e nós nos divertimos e achamos interessante esse tipo de esforço. Mas devoção, sabe quando você coloca o seu coração naquilo? E, mais ainda, há pessoas que veem os torcedores do outro time como inimigos, e que, nas redes sociais, falam coisas terríveis e atacam, e dizem coisas agressivas e tudo mais. Mas, a partir daí, o esporte deixa de ser algo saudável, algo que faz parte da nossa experiência cultural para ser o problema. Por isso, eu gostaria de dizer para você, se você realmente deseja viver com a glória de Deus, faça parte da sociedade, faça parte da cultura, na medida daquilo que é sensato, equilibrado, sim, não somente esportes, mas cultura, artes, música. Mas, o mais importante é de que quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, que nós possamos fazer tudo para a glória de Deus. Onde está o seu coração? O que realmente é importante para você? O que eu posso dizer é que, sim, você pode torcer pelo seu time, mas existe uma coisa mais importante, é a causa do Evangelho, de vidas que são transformadas, libertas, salvas, e que passarão a eternidade na presença de Deus. Isso, sim, é importante. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando nós experimentamos a salvação, quando nós temos a certeza da vida eterna, nós podemos ganhar ou perder, mas nada podemos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.